Fala galera, beleza? Com vocês aqui o Paulo Conhecido na Canteca E hoje eu vou mostrar o bug O bug do interior desse prédio aqui Que todo mundo conhece Que tem aquela missão do Big Smoke Que você tem que pilotar uma moto E o Big Smoke fica atirando O Big Smoke pilota e você fica atirando com uma moto Com uma mini-use e tal Tem uns caras aqui dentro Pra quem não sabe A localização desse prédio tá bem aqui Vai dar a grove Você pula aqui esse caminho Que tem aqueles prédios lá Que também tem outro burro Bem no esquadradinho aqui Perto da delegacia Bem prontinho Mas já tem um bug aqui Que é muito estranho A roda mexendo na escada rolando Mexe de ir tranquila Ah, menino bonito Não, sincero Esse bug Ah, meu papi E é um bicicleta Outro buguei pra vocês Vejam, né? A roda dele Pode testar dele também Que isso daí funciona Olha o que vocês vão Tá vendo aquela luzinha ali? É uma moto Que eu coloquei uma moto lá dentro Você entra E agora você sai Olha lá a moto lá Agora você entra na bike E tenta entrar Deu certo E a moto tá aqui Treme, treme Filhada Treme, treme Filhada Viu? Vou fazer de novo Pra vocês entenderem Melhor Você sai da bike Deixa ela aqui Entre Até pra pegar uma moto Pra vocês terem noção Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, chega de música, chega de música, de novo tomou um strike. Agora você sai, agora você entra de novo, empurra, vocês tão me entendendo, né? Mas é engraçado que esse dia tá voando, mano. Qual que é o sentido disso? Ai, caramba, ai, mano. Bicho pirulé. Quem é que você ganha dinheiro, mano? Você pode ficar repetindo daí a dose até ficar milionário. Eu tô no começo do jogo. Fazer, ah, pela última vez. Você entra. Tá bom, agora você sai. Você pode entrar sem a bike. Não, não dá pra entrar sem a bike porque... Não, você vai entrar nessa flechinha e você vai acabar entrando dentro do negócio. Porque é por dentro daquele prédio. Tem como você sair também. Tá bom. Agora não deu. Cuidado. Ixi. Tem que tomar cuidado aqui. Acho que tem muito linho. Olha, mano. Ixi. Tem que tomar cuidado num lugar diferente. Interessante, né? Agora eu vou pro outro bug. Fica bem perto aqui também a localização. E desse bug aí eu acabei de descobrir agora há pouco, mano. Eu deixei a bicicleta na frente e entrei ali dentro. Aí quando eu fui sair, eu peguei a bike de volta. E... Ih, calma aí. Os barcos me atearam. Pegava a bike de volta e sem querer eu pedalei pra frente. E a porta abriu. Ah, vou mostrar pra vocês. Isso é bem da hora, hein? Provocar os barcos. Agora eles querem me bater. Olha o que você faz. Você pula aqui. Se liga. E eu acho que dá pra matá-los. E você vem por aqui. E pula. E você vem aqui. 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 Olha aí. Olha aí. Tem um bug. As partes brancas. Tipo, daqui era pra ser branca. Tá verde. Vocês entenderam muito bem o bug. E funciona em todos esses tipos de prédios. E tem outro também. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem mais um aí que eu descobri. Não é bem um bug. E daqui. Eu não sei se vocês sabem. Mas tem como tirar o trem do trilho. E capotar ele. E tem como você dar fuga de seis estrelas com o trem. Que os policiais não tem que pegar. Mas você tem que ir bem rápido. Senão os policiais abrem a porta do trem de frente. Mano. Eu não sei se vocês sabiam disso. Que é tirar o trem do trilho. Mano. É muito engraçado. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vim aqui na trilha. Na linha de treino. Deixa eu ver se o trem vai parar aqui. Porque se ele não parar aqui. Ele vai parar lá dentro. Tem que ter uma estação. Tem que ter uma estação. Mas daqui é pro trem de carga. E o outro dos matos é a véia. Olha. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Não sei. Eu vou tirar o trem lá dentro. E a gente vai voltar com ele. Numa velocidade muito forte. Quando você vê o trem tremendo. Numa coisa que ele pegar. Ele capota. Vocês vão ver. É muito top mesmo. Muito topzera. A gente tá chegando. No metrô. Tipo. Me engano. Porque ele vai dar até a subterrânea. Que é lá a estação. E aqui é o metrô. É muito. É muito. É muito. É muito. É muito. bug de iluminação no jogo, olha lá, tá vendo ali ó, os bonecos tudo pulando mano, ou tanto, tá fabricando, e tá tanto de boneco que fabricou, aqui é um brilho de, é um erro de iluminação, isso é bizarro mano, parece que o CD é negro, negro CD, é negro, não, sem ofensa as pessoas, na verdade tem um amigo meu que ele é muito divertido, mas, a iluminação não ficou boa aqui, agora a gente vai andar de ré, apertando aqui o freio, o trem vai dar, bom, e vai, 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 não é um bug, é bem legal mesmo, não sei fazer isso, e você pode fazer um vídeo, contando uma história de um cara que tá jogando rádio hoje, aí o trem com a porta, fica fixe, fica muito top, se você tem criatividade, parece que é um barulhinho, é da minha cabeça, é da minha cabeça, não sei se vocês escutaram, tô dando um burro na cabeça, eu tô dando um burro na minha cabeça, e eu pegou uma velocidade boa. ela fica quietinha, vocês vão ver mano, ela tá tremendo, tá tremendo, meu deus do céu mano, o que que aconteceu, engatou, agora sim, o vídeo que chega, agora é a vida que chega, meu amigo, mano, é muito doado isso daqui, é um ângulo bonito, agora se eu descer normalmente, ó, desculpa aqui galera, se eu descer normalmente, né, isso funciona em versão de xbox, de play se eu não estiver enganado, e de celular, eu não tô de celular, eu tenho xbox, play, tô de hotel, tem tudo de hotel, em todos os tipos, mas de PC, que era um lugar que eu não queria ter, porque eu não sei mano, jogar de hotel, aqui ó, mano, isso daqui é um bug, a Rockstar não soa pro programa, olha aí, olha aí, o bicho cabotou sozinho, olha, oh CJ, não ficou bom, mano, a força do CJ, ele leva o trem tranquilamente, ó, eu posso levar isso daqui pra estação, o carro não faz isso, galera, mas o CJ faz, por quê? Não sei explicar, isso é estranho demais, agora eu vou morrer aqui, que eu não vou voltar pra Los Santos, galera, outra coisa, eu não sei se eu tô certo, mas se eu não te ver enganado, galera, não se chama Los Santos, o nome da cidade, se chama Viniud, mano, aí você fala, é, cama assim, cara, Viniud é baseado em Hollywood, porque a placa tá escrito Viniud, em Hollywood, lá em Hollywood tá inscrito a placa Hollywood, que é o nome da cidade, então o nome da cidade é Viniud, não é Los Santos, Ok? E o vídeo acaba por aqui, valeu? Tari-tari-tari-tari